Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Astroneers e vamos continuar fazendo aqui a nossa série galera E é o seguinte, a gente tava aqui coletando alguns recursos, eu tinha pegado esse outro banco aqui no último vídeo né Esse banco que apesar dele ser um banco, a gente meio que não vai utilizar muito porque a gente já tem um né Que já é o suficiente, galera, nesse vídeo a gente vai tentar coletar alguns alumínios pra tá construindo o nosso primeiro caminhão Lembrando que dá pra conectar o caminhão ao carro, então a gente pode ter tipo um carro pra tá carregando mais itens Eu não sei se eu chego a ter algum alumínio ou eu acho que não, eu vou ter que coletar esse alumínio E galera, uma coisa que eu também achei bem desnecessário é esse orgânico aqui, não tem muita necessidade E o lítio, cara, eu acho que vou fazer uma bateria, pior que seria uma boa bateria pra fazer pra gente, mas eu vou esperar um pouquinho Mas outra coisa também que é legal de fazer é isso aqui, com o titânio dá pra fazer um tanque de oxigênio Que ele vai auxiliar a gente a respirar a mais tempo Mas enfim, vamos guardar esses itens aqui, aproveitar que eu tenho algum espaço pra gente poder tá dando uma pesquisadinha em algumas coisas Pera aí, por que que eu peguei um cobre? Tipo, nem sei de onde eu peguei o cobre ali, tá ligado? Ok, vamos guardar um componente, vamos levar energia, tá? Então vamos lá, galera, eu queria descer aqui nesse lugar Só que pra ser sincero, pra descer, na verdade era mais fácil subir Então a gente vai descer com o carro, eu vou tentar rampar aqui igual maluco, vamos ver se isso vai dar certo A bateria dele já tá carregada, vamos rampar com o carro, a gente cai lá embaixo E lá embaixo a gente constrói a subida pra cá, então vambora Uou, vamos ver, e aí conseguimos cair, beleza Então, excelente, a gente conseguiu E olha, aqui tem muito, é, muito lítio Eu acho que isso aqui, na verdade isso aqui é, deixa eu ver Eu esqueci o nome disso aqui Eu acho que se isso aqui for vermelho, eu sei que é o alumínio, cara, isso eu tenho certeza É, laterita É, a laterita, é, então esse aqui é o alumínio que eu precisava Então vamos fazer uma descidinha aqui Nosso carro, qualquer coisa Porque, galera, é muito bom você ter o carro dentro, é, aqui dentro dos lugares Porque meio que a gente pode ficar andando com o carro pra até mesmo coletar recursos com mais facilidade E agora a gente poderia fazer uma subida lá pra cima Só que aí a gente faz essa subida como um caminho aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo só sair do carro aqui pra coletar algumas coisas Ah, eu não sei, acho que ele não vai chegar a coletar tudo do jeito que eu quero Mas eu tenho que tomar cuidado com aqueles verdes que soltam veneno E deixa eu pegar aqui mais alumínio, porque alumínio eu vou precisar Então, eu já vou meio que pegar esse alumínio pra subir lá em cima e fazer o que eu preciso Esse aqui também solta um veneno, ó, quando ele... A gente não pode relar nesse veneno, se o veneno relar na gente, a gente morre, galera Esse aqui eu não sei o que que é, mas enfim, eu não sei se a gente morre relando isso dali Mas, ok, o veneno já sumiu Outra coisa também que é importante, galera, é que eu quero fazer uma nave Só que porém a gente vai ter que procurar a pesquisa da nave, porque a nave auxiliar não é muito boa pra viajar, né? Mas enfim, vamos ver se eu consigo dar uma giradinha aqui no mapa A gente vai fazendo um caminho meio que lá pra cima Eu não sei se vocês entendem, mas a gente vai meio que andando assim E vai produzindo esse caminho lá pra cima da terra Aí a gente vê que vai ter um túnel, onde a gente vai estar passando com o nosso carro E tendo acesso aqui embaixo com mais tranquilidade, né? Então deixa eu ver, esse drag aqui tá fazendo um barulho estranho pra caramba Na verdade, tudo nesse mundo faz barulhos estranhos, cara E, galera, eu tava jogando um pouco do multiplayer desse jogo E... peraí, 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 peraí Eita, achei um buraco Caramba Parece que tem um fio ali, né? Eu não sei se era um fio meu, aquilo Ou o que que era, mas peraí, parecia mesmo ser um fio meu O que que é esse mega vermelho aqui? Ah, é meu mouse Ué, eu tenho um fio ali Ué, peraí Vou fazer um caminho aqui Peraí Opa, vamos fazer um caminho aqui Porque pode ser que eu esteja do lado ali do... Opa, aí Tô conectando aqui, né, galera? Tá, ok Eu meio que tô fazendo um... Uma... Como se fosse uma ponte, tá ligado? Pra gente chegar aqui com facilidade Tá, será que eu já consigo passar aqui? Tá, eu consigo Ah, aqui é onde eu estava Ótimo, caras Então meio que eu já tô bem perto da nossa meio que saída, né? Foi até bom a gente ter descobrido isso Porque aqui eu tinha coletado um monte de recursos Até ficou essa buraqueira do caramba aqui Mas enfim, eu acho que seria bem legal a gente fazer uma outra subida Pra gente ter mais acesso, né? Com facilidade aqui, beleza? Vamos ali pro nosso carrinho Porque de qualquer forma a gente vai ter que tirar ele daqui Então a gente vai continuar fazendo esse caminho aqui Porque vai ser um caminho bem mais acessível pra gente Com um carro, né? Poder subir Então vamos lá Vamos continuar fazendo aqui O ruim é que não tem muita luz Então meio que é meio difícil de você... Como é que eu vou falar pra vocês? Construir essas subidas Opa, peraí Deixa eu fechar isso aqui, caras Pior é que vai ficar Pior é que não tá dando muito certo, né? Tá, eu deixei meio reto Vamos tomar um pouquinho de ar Galera, vamos fazer o seguinte Eu vou pular aqui na hora que eu terminar de fazer esse buraquinho Pra gente subir com o nosso carro pra ficar melhor, beleza? E pronto, galera Eu terminei aqui Olha só como é que ficou o túnel Foi bem rapidinho, na verdade E olha, quando você desce Você desce deslizando O que é bem interessante Só que tem que tomar muito cuidado Porque você leva dano e você pode morrer Mas eu acho que isso aqui já é o suficiente Pra gente tá acessando a base ali com o carro Eu só quero tirar esses trecos aqui do meio Porque eles ficam flutuando E eles meio que ao mesmo tempo atrapalham aqui de a gente andar Então vamos tirar isso aqui do meio, beleza? Dá pra aparelhar aqui com o control Vamos aparelhar isso aqui Beleza, vamos pegar o carro Vamos ver se a gente consegue subir com o carro no nosso túnel, cara Se der, já fica legal Vamos lá então Beleza Uou, deu certinho, cara Do jeito que eu queria Opa Deu um leve mortal aqui com o nosso carro Mas muito bom, cara Então a gente fez um túnel aqui Eu tenho até que marcar esse túnel Eu acho que eu tenho um composto ali Eu só vou marcar pra gente saber exatamente onde é a entrada Pra mim não ficar perdido toda hora Deixa eu pegar esse composto aqui O que era que eu ia fazer? O que eu não me lembro? Um painel solar Hum, interessante Eu quero montar um lugar de armazenagem, cara Vamos montar esse lugar aqui O que isso aqui vai dar pra guardar mais itens Principalmente pra gente fazer o caminhão Acho que eu tenho mais composto Pelo menos era pra ter, né? Cadê os compostos da minha base? Deu um chute ali no negócio Aqui tem um composto Beleza Então com esse composto a gente vai fazer aqui Um filtro não Um gerador também não É um sinal É isso mesmo que eu preciso Um sinalzinho A gente vai mandar sinal aí Pros alienígenas Tô brincando Mas enfim Como construímos aqui Isso aqui, galera Dá pra guardar muito mais itens Ele é um negócio que ele gasta 2 Mas você carrega 8 slots Então meio que você carrega 6, né? Então é uma vantagem aí Eu vou tirar essa malakita Na real eu vou tirar tudo isso aqui Depois eu coleto Vocês falaram que sumiu os itens Mas na real não some, galera O que acontece é que Acontece tempestades E as tempestades acabam levando seus itens, né? Isso acontece Agora sumir os itens não rola Eu lembro que alguém tinha comentado Lá no primeiro vídeo, se não me engano Pra tomar cuidado Porque os itens sumiam Mas não some, tá? O que some realmente é por causa da tempestade Então vamos pegar alguns alumínios aqui Pra gente construir nosso caminhão O que já vai ficar legal demais, cara Porque o caminhão vai ser show de bola Aí a gente vai conseguir ter um carrinho bem melhor Pra transportar muita coisa, galera Muita coisa mesmo Então vamos colocar aqui o alumínio Coloca ali também E vamos... Ok, fazer o caminhão Então cadê o seguinte? O que falta aqui? A gente já construiu o sinalizador Cadê meu carro tá aqui? Vou colocar o sinalizador aqui Só pra mim saber que aqui é a entrada do nosso... Da nossa... Do nossa casinha aqui Vamos colocar ele bem aqui, ó Colocar ele aqui em cima Na verdade o sinalizador O ruim dele É que ele... Quando acontece uma... Uma tempestade Ela acaba levando o sinalizador embora, né? Mas depois qualquer coisa Se ela levar embora Não tem problema também E olha lá Nosso caminhão tá pronto Só que antes de eu conectar nosso caminhão Eu acho que a gente vai pegar mais alumínio Ou alguma coisa assim Na verdade eu também preciso de compostos Então de qualquer forma A gente tem que descer lá embaixo, né? E também daria pra fazer também Uma ponte Pra gente estar acessando lá embaixo Só que lá embaixo tem muito minério Então vale mais a pena ficar por lá Eu vou levar isso aqui Vem cá, meu filho Vamos levar isso aqui No nosso carrinho Porque daí eu consigo trazer Mais coisas, né? Nessa pesquisa Energia Eu acho que ele já tem, né? Ele tem ali uma quantidade De energia razoável Se ele precisar de energia Ele pode estar reabastecendo Mas eu acho que não vai ser necessário Só não sei por que Que ele não tá abastecendo Deixa eu desconectar E conectar isso aqui direto Ele abastece? Ué, por que que meu carro Não tá abastecendo? Será que é porque Não tá gastando? Mas normalmente ele enche Pelo menos as baterias, né? Tá, eu vou largar então Essa energia aqui Porque exatamente agora Não vou utilizar Depois a gente coloca Esses itens aqui Tudo que eu tenho Separadamente nos spots aqui Então vamos lá embaixo Pegar algumas coisas E depois a gente vai ter que fazer Os geradores aí pra base E tal Um monte de coisinha diferente Vamos descer aqui então Opa Aí Vamos entrar aqui Bem devagarzinho Porque esse carro aqui, mano Ele é muito lagadão Olha o jeito que ele desce, mano Ele é muito bugadinho, cara Só que é muito engraçado esse jogo Beleza A gente desceu aqui embaixo Tá, a gente vai ter que pegar Um monte disso aqui Que eu preciso de bastante, né? Então vamos Opa Eu não sei qual que eu pesquisei E qual que eu não pesquisei Pra me encontrar A nossa querida Nave que eu vou precisar Eu vou ter que estar pesquisando Muito desses blocos aí Eu não sei se isso aí é uma Como é que é o nome, cara? Mamona Não sei o que é isso, cara Eu sei que a gente vai ter que Estar pesquisando Um monte dessas coisas Pra estar conseguindo Liberar todos os itens O bom é que eu já liberei O caminhão, né? Tem bastante gente que eu vi aí Que demorou muito tempo Pra achar o caminhão Porque é uma coisa que demora Pra você explorar E eu tive sorte de habilitar Já nos primeiros dias aqui Pra gente conseguir carregar mais itens Já tô meio sem energia Que o que é ruim Eu devia ter ficado Com um pack de energia Deixa eu pegar aqui Esse da parede aqui, ó Aí ele vai me dar Um packzinho de energia Beleza Eu acho que aqui tem compostos É, tem compostos juntos A gente já minera os dois E daí a gente vai guardando Aqui no nosso caminhãozinho Deixa eu pegar um pouco de ar aqui Apesar que eu nem precisava de ar, né? Beleza Terminar de coletar aqui Ótimo, caras Ótimo Porque tem uns que ficam flutuando Eu não sei por que exatamente Mas você tem que arrumar Uma forma de tirar eles dali Eu não sei Como é que faz direito, mano É muito bugadinho isso Coletar aqui mais um pouquinho De componentes Aí vamos ver se a gente Lança mais um aqui A gente consegue coletar Mais um componente Pelo menos O que vai ser excelente, caras Porque a gente precisa De bastante componentes Ao decorrer do jogo, né? Deixa eu ver, caras Falta um pinguinho aqui De componente Tem alguma coisa aqui Caramba Faltou tipo Um pontinho Pra gente fazer Um outro packzinho De componente, cara Batei uma bad aqui Ué Por que isso aqui Não subiu até agora? Alguém me explica Era pra eu ter coletado Isso aqui, ó Esse aqui bugou, mano Na verdade não bugou, tá? É porque eu não sei Como a gente não tá coletando Tá, esse aqui É um amarelo Amarelo, eu cheguei a olhar Na verdade amarelo É verde com azul, mano Caramba, eu tô tão Eu tô tão Um de vista assim, não Vou coletar aqui Mais alguma coisa Se eu não tô ficando Sem oxigênio Vamos guardar aqui Os componentes Que a gente já coletou Aqui no carrinho, né? Vamos colocar aqui Nosso carro Ele cabe oito espaços Então o que é excelente Na verdade a gente consegue Carregar aí Nele são seis a mais Porque se você for contar Os dois que eu tô ocupando Seriam seis a mais A vantagem dele é essa E o componente Que faltou ali, né? Terminar de coletar Outra coisa também Que a gente vai precisar É bastante hidrazina Que é o combustível Da nave, galera E vamos coletar aqui Um pouquinho isso aqui Que é cobre Na verdade o cobre Não é tão importante assim Eu acho que isso aqui É hidrazina Vamos ver É hidrazina Vamos coletar tudo Porque uma coisa Que a gente vai precisar Bastante é Vamos precisar de combustível O combustível a gente precisa Pra poder estar viajando Entre os planetas, né? Viajando interplanetariamente Então vamos coletar aqui Eu preciso de energia Me dei essa energia Me dei Me dei toda a energia Toda a energia Que eu preciso coletar Os estoques aqui E a energia gasta muito rápido E depois eu vou ter que fazer também Painel Como é que é o nome? Eu sei que tem catavento E tem eólico, mano Tem duas fontes de energia Que também são boas E também é legal Fazer uma bateria, né? Eu tinha comentado lá Que dá pra fazer uma bateria Acho que aquilo ali também é Vai, vai Deixa eu coletar aquilo ali Eu volto Aí, deixa eu coletar Um pouquinho de ar aqui O personagem tá reclamando Tá? Deixa eu ver Tem mais aqui Hidrazina Ótimo Legal Faz mais um pack Vamos lá Tem mais alguma coisa Beleza E galera A gente podia montar Opa Esse aqui eu não conheço Esse aqui é desconhecido Esse aqui é desconhecido Esse aqui é de fato desconhecido Galera Esse aqui eu nunca Nunca vi Então vamos voltar lá Pra nosso carro Talvez É, pior que eu poder levar A gente pode levar também Não tem problema Por que meu carro bugou? O ar Vocês tão vendo aqui? Deixa eu ver aqui Deixa eu coletar esse aqui rapidinho Que meu cara vai morrer Aí Olha lá Meu carro desbugou O ar O que que tá acontecendo? Algo sobrenatural Isso tá acontecendo aqui, galera Eu não sei exatamente O que que tá acontecendo Deixa eu ver aqui Vamos colocar mais um packzinho ali Né? E deixa eu tirar isso aqui Vamos lá pesquisar isso aqui primeiro E depois a gente Vem buscar o packzão aí Um monte de item, né? Então vambora Vambora pro nosso carro aí em cima Opa Demora muito você acabar indo Pegar itens Com a mão, né? E voltar Carregando com a mão Cara, esse lugar aqui Com buraco Ficou uma porcaria Sério Porque ali tem um buraco E fica mais difícil Da gente estar passando Aí Nossa, velho O que que tá acontecendo? Ah, e outra coisa também, né? Vocês estão ligados Que o jogo tem bugs Então é meio comum A gente encontrar Alguns bugs nesse game Tá, galera? Então Acostumem-se A ver bugs acontecendo E eu não sabendo Onde eu vou Ah, bug O carro O carro volte Meu Deus do céu O que que tá acontecendo? Nossa, galera Não, não, não Eu não quero voar Eu não quero voar Peraí, peraí Meu Deus do céu O que que tá acontecendo Com a minha vida? Vocês viram isso, mano? Eu vou tirar meu carro daqui Porque Querendo ou não Ele bugou Não tô entendendo O que que é isso É um buraco Eu não sei mais nada Ok Tô dentro do núcleo da terra Tá, meu carro Como ele tá muito bugado Eu não consigo Fazer nada Caramba Eu tô saindo bugado Tá Deixa eu sair daqui Tá, galera O que que tá acontecendo? Tem uma topeira Que tá batendo Aí Deixa eu deixar um pouco Mais largo aqui O nosso túnel Né? Que eu tô vendo Que tá muito estreitinho Ok Não tem problema Deixar o túnel mais largo Até isso Tipo Não tem problema algum Em fazer isso daqui E pelo menos assim Eu espero que nosso carro Pelo menos Saia daqui Né, caras Que é pro carro sair Bom Agora eu acho que ele deve estar Funcionando corretamente Vocês viram Como vocês passaram aí Por um bug junto comigo E como vocês sabem O jogo tá em alfa Então tem muito bugzinho Sim É muito normal ter bugs Tá? Muito comum Na verdade Muito normal, né? E olha só A tempestade Que ele levar Nosso item Vamos parar aqui Nosso item Voar A gente meio que protege os itens E espera essas caixas passarem Pra quem não sabe galera Se você for atingido Por uma caixa dessa Falar É realmente Os item Vão serão jogados Aí, né? Se você for atingido Por essas caixas Enquanto Correndo Você morre Você tá levando dano Até morrer E essas É Tempestades Elas passam E Depois dá pra ver A cortina Tempestadinha Tá? E embora Com o negócio Tudo de boas Aí Só que aqui A gente protege Nosso É Corrinhos Aqui Tem problema Alguém Esperar a tempestade Passar Aqui Parece que já tá indo embora Eu espero, né? Aqui Tô bem quietinho E as caixas Sempre vêm na sua direção Cara Que é incrível Você pode ver Que não tá indo caixa Pra mais um lado Só vem na minha cara As caixas, né? Parece até que tem alguém Jogando ali com a mão Tá ligado? Beleza A caixa acabou Então a tempestade passou E olha só Vamos ver ela passando pra lá Pra vocês verem Que louco que é Ainda tá terminando de passar E olha Aquela Olha o tamanho Da cortina ali De fumaça Que a gente vai passando E se você for andando Em direção a ela Você anda junto Com a tempestade O que é muito engraçado Tá? Olha lá É bizarro, né? Enfim Deixa eu colocar um negocinho aqui Pra gente poder pesquisar Ah, opa, é isso aqui Vou colocar aqui Vou pesquisar pra ver o que A gente vai abrir E painel solar Vamos ver o que O planeta é tirado aqui, né? Nem sei onde que tava Esse painel solar E aí? Vamos habilitar o que? Espero que seja a nave, galera Habitat Habitat é interessante Porque quando a gente Cai no planeta A gente pode estar colocando Um habitat O habitat é isso aqui, tá, galera? É essa cápsula inicial Que a gente meio que Cria a base Desconectou minha bateria Sem querer Ah, pô Agora que eu percebi Isso aqui Era do carro Ah, faz sentido Então vamos lá embaixo Acho que a gente tem Que buscar nossas coisas E o bom é que agora Eu tenho muita hidrazina O que é excelente, galera E eu preciso de mais compostos Pra poder produzir Mais um lugar de armazenamento Pra gente colocar No lugar disso daqui, ó Tá? A gente vai colocar aqui Nesse lugar Então vamos Vamos largar isso aqui Porque eu vou lá embaixo Eu aproveito e já coleto Mais recursos, né? E acaba fazendo um trabalho Um pouco mais rápido Daqui a pouco A gente vai começar A produzir nossa nave Que daí com a nave A gente começa a colocar Nossos, é... Nosso combustível nela Que é bem mais tranquilo A nave maior, galera Dá pra colocar muito combustível Que vale bem mais a pena Construir ela do que auxiliar Mas se não conseguir A gente vai construir A auxiliar talvez No próximo vídeo Pra gente já conhecer Os planetas aqui em volta, né? Do nosso sistema Ah, ok Deixa eu ver Beleza Tá, tá ali o nosso treco Vamos já encaixar ele aqui Tá, falta o quê? Opa Deixa eu sair aqui Ok Ele já tá pé cheio Vamos pro nosso carrinho Dar uma volta aqui Por dentro É, né? Que ele gera Oxigênio pra gente Então dá pra andar com ele Ok A gente tem mais combustível aqui Eu acho que eu vou precisar De alumínio Né? Eu acho que eu preciso de alumínio Na verdade eu preciso de compostos também Será que eu encontro Algum composto por aqui? Vamos dar uma voltinha Aqui por dentro A gente já volta lá Peraí que ele tem Um negócio de... Veneno, cara Deixa eu ver se esse aqui Vai dar alguma coisa Que eu já... Peraí, essa pirruga preta aqui Esse aqui Será que eu já explorei? Essa questão, né galera? Tá Destruir um Destruir outro Só que tem um terceiro Bem ali, ó É bom destruir ele Antes dele soltar Esse veneno aí Que é um bagulho É, ridículo Não, eles ficam Fazendo essa bolha aí Que é o negócio do veneno Tá, deixa eu ver A gente vai ter Algumas coisas por aqui É, não vai ter nada assim De tão interessante Aqui dentro Pra cá no caso Eu não me lembro Se eu já pesquisei esse aqui Porque seria bom Eu vir pro caminhão, né? Colocar aqui em cima Ele vai ficar grudado Só que não Bem que ele podia ficar Bugadão aqui E eu levar ele assim Só que ele vai cair Com certeza Ele já caiu ali Caiu que nem a imposta Tá, deixa eu descer aqui Vamos coletar alguns alumínios Eu também vou precisar de resina Pra aumentar nossa base Pra gente também Aumentar nosso estoque Galera Vamos coletar então Esse alumínio Daí o que a gente faz? A gente faz uma Sei lá A gente arruma aqui o chão Que eu vou precisar passar de novo Beleza Tem mais algum recurso Mais alguma coisa Tá, ok Tem mais alguma coisinha por aqui Ou, ou, ou Calma aí, calma aí Calma aí Que ali tem um buraco Eu não tô a fim de cair no buraco Eles viram ali Que abrir um buraco Lá pra outro lugar Deve ser tipo O centro da terra ali Não sei Deixa eu fazer aqui Uma parte Um caminho, né? Pra eu poder Pra eu estar saindo daqui Ok Deixa eu construir aqui Opa Pera aí Que eu não posso entrar em buraco Pera aí Aí, vamos Aí, galera Ok, ok Eu acho que assim já dá pra passar Pelo menos eu espero Que assim siga Vamos fazer o teste aqui Pra gente poder sair daqui Opa, beleza Então vamos coletar mais um pouquinho Ah, não Chega de drasina, mano Chega de... Depois eu coleto mais drasina Talvez coletar cobre E cobre também não vou precisar tanto Eu preciso de componente Eu preciso daquilo lá, ó Aquilo que tá ali em cima ali, ó Tá lá em cima, ó Eu vou lá em cima Eu vou buscar aquele componente, caras Eu quero aquilo lá, ó É isso aqui mesmo que eu quero Aê Componente não É composto Tô confundindo Tô achando que isso aqui é remordo, velho Deixa eu ver Tá Eu acho que aqui acabou Então pra mim encontrar outros componentes Muito provavelmente Aquilo lá Ah, aquilo lá é resina Ótimo Pera aí Os piques em cima Pra gente dar uma olhadinha no perímetro Tá Não tem nada novo aqui Eu tenho bastante oxigênio Aquilo ali é resinas, caras Eu vou precisar de resinas Então vamos retirar esse aqui Vamos destruir esse negócio de veneno aqui também É sempre bom você estourar esse treco aqui, ó Pra ele não soltar veneno na sua cara Beleza E você ficando na distância razoável Que dá pra você desconstruir Antes mesmo de Ele soltar o veneno Até sempre você ficar fugindo Ó lá Ele meio que soltou um pedacinho do veneno Tá faltando oxigênio aqui Na verdade o nosso oxigênio tá indo pro saco Deixa eu vir aqui A gente vem aqui Depois a gente volta aqui, beleza Vamos lá Vamos carrinho Acabou a energia do meu carro? Uou Uou Acabou a energia do meu carro? Deixa eu pegar a energia então Não tem alguma, né? A gente coleta aqui um pouquinho Vamos conectar a energia ao nosso carro lá Tá, eu acho que eu posso arrancar isso aqui E colocar nele assim Que daí ele carrega Beleza Então eu acho que um pack só já tá bom Se eu não me engano um pack ele enche até mais Do que Na verdade sobra ali um pouquinho Será que ele vai colocar na bateria? Colocou na bateria o restante? Eu não sei exatamente Se ele chegou a colocar na bateria O intuito era colocar na bateria, né? O restante Mas se não colocar também não tem problema Vamos lá Pegar aquela resina Nossa, feiada monstro, galera Então tá Aqui é onde a gente destruiu ali os três venenos E vamos coletar aquela resina Cadê a resina? Cadê a resina? Opa Aí É ali em cima Vamos coletar aqui essa resina Porque a gente vai precisar, né galera? É pra ter mais aqui, hein? Cadê a resina? Ué, só tinha um pingo aqui de resina Caramba Tá, enfim Lá na frente vai ter hidrazina Que é mais combustível Não vou precisar disso agora Vamos dar a volta aqui, né? Pô, eu não sei porque que é aquele túnel ali Depois a gente vai tá dando uma exploradinha melhor Pra conhecer também, né? Onde a gente tá O que que tem de novo O que que não tem de novo Mano, eu tô rampando Em cima de uma daquelas bolotas lá Tá, enfim Deixa eu Aí fizemos o drift Mano, é muito louco andar com esse carro Espero que ele não mule dessa vez Que agora a gente tá carregando um treco gigante Não, pelo que parece Ele tá dando conta De sair desse Desse lugar aqui Sem ter muitos problemas, né? E depois Quando eu precisar de muito composto A gente pode tá pesquisando aqui Por volta, galera Né? Na região a gente vai dando os rolés Deixa aqui que ele vai coletando energia pra gente E vamos habilitar aqui alguns Na verdade Um composto A gente vai fazer isso aqui, ó Vamos fazer mais um estoque Que a gente vai precisar Daí a gente precisa ir atrás de resina Pra tá expandindo a base Pra ter mais estocagens E ao mesmo tempo Ir procurando pelo mapa Novas coisas pra descobrir Então a gente vai pegar isso aqui E vou colocar ele no lugar Dessa 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 coisa aqui Desse banco Vamos deixar esse banco aí E vamos começar a estocar os itens aqui, galera Só que eu acho que era melhor A gente já pesquisar, né? No caso A... Como é que fala? Ah, não sei como é que é o nome Mano Eu sei que a gente tem que procurar Fundição Fundição A gente tem que fundir, né? Então depois que a gente fundir eles A gente já fica tranquilo Com essa questão De já deixar estocado Ué, cadê? Ele sumiu? Cadê o item, velho? Sumiu, sei lá Nem sei onde foi eu parar Tá, vamos pegar isso aqui Colocar na minha bolsa Pra gente guardar ali no cantinho, né? Colocar ali no estoque Se é que tem espaço Porque eu ainda Acho que tá pequeno isso aqui Né? Vamos colocar aqui Beleza Colocar bastante cobre A malaquita Eu ainda tenho que pesquisar ela No caso eu tenho que usar na fundição Na verdade Essa aqui não, né? Essa aqui tá no chão Deixa eu Fechar minha mochila E vamos guardar aqui Essa hidrazina Que vai ser nosso combustível da nave Caras E depois também tem um negócio Que ele é um conversor Acho que de combustível Um negócio assim Que ele vai produzindo combustível pra gente A gente pode fazer no planeta que a gente esteja Deixa eu ver Bom, esse aqui a gente vai pegar aqui Deixa aqui também E deixa eu colocar mais dois aqui do meu Depois a gente vai ter que pesquisar tudo isso aqui De qualquer forma Deixa eu habilitando aí Eu não sei se vai subir Será que ele some? Ah, eu esqueci desse bug, velho Os itens somem Tipo, eu vou tirar só tem um Porque não Ah, que droga Eu esqueci disso, caras Mas beleza Deixa eu ver aqui Antes de eu ir viajar Na verdade, galera Eu acho que eu vou deixar isso pro próximo vídeo Que esse vídeo já tem um tempo suficiente Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se não é inscrito no canal Se inscreva E no próximo vídeo A gente vai dar uma pesquisada Vamos pegar bastante resina Pra gente poder expandir a base Expandindo a base, galera A gente vai conseguir habilitar Na verdade, a gente vai conseguir armazenar mais itens E poder ir à procura da nave, cara A espaçonave, ela é grande pra caramba Então a gente poderia estar pesquisando Muita coisa legal Poder ver os planetas em volta do nosso Então se você gostou Deixe seu like Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva aqui embaixo E ative o sininho Se vemos no próximo vídeo dessa série E valeu, falou Tchau, fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau